Bom dia, irmão Vinícius, irmão Thaís. Quanta gratidão por vocês. Começo dizendo isso, porque eu sou muito grata, não só pelo ingresso na Terra Prometida. Eu sou grata a você, Vinícius, há muito tempo, porque eu te sigo há muito tempo. Eu te sigo há mais de dois anos. Então eu conheço todas as séries, eu assisti todas as séries do seu canal, O Mundo Precisa Mais de Deus. Então a minha história com relação ao canal, a você, a Terra Prometida, eu não consigo dizer que foi só no ingresso da Terra Prometida, porque foi um caminhar. Quando eu entrei na Terra Prometida, fazendo curso com vocês, eu simplesmente fui elaborando melhor o meu pensamento e pondo em prática, através das lições. Mas o meu caminhar é como se fosse, eu diria para você, não sei expressar muito bem, mas o meu caminhar é como se fosse uma tela, uma tela de um quebra-cabeça. Cada passo que eu dei no meu caminhar com Jesus há quase 20 anos foi formando uma tela. E você faz parte disso, a comunidade da Terra Prometida faz parte. Tudo que eu já aprendi faz parte dessa tela, foi montando essa minha tela. Que hoje eu vejo essa tela como a face de Jesus. Eu tenho esse quebra-cabeça, onde vocês fazem parte. Você, a Thaís, a comunidade, o Reihard, porque eu sigo ele também. Eu leio a Bíblia, já li a Bíblia mais de... nem sei perguntar quantas vezes. Já orei em línguas, não sei quantas horas. Os ensinamentos que eu tive, as vezes que eu louvo, as horas de oração no meu quarto. Tudo isso faz parte dessa tela que foi montando a face de Jesus no meu coração. E hoje o que eu diria pra você? Que isso tudo que eu vivi me levou a uma coisa. A ligação direta com Jesus. Hoje a minha vida e esses ensinamentos todos me levaram a me ligar diretamente com Jesus. Meu coração é como se eu sentisse uma linha direta ao céu. Eu recebo, eu vou até ele, eu recebo dele e eu saio disso e amo as pessoas. Então, é como se fosse uma troca. Eu recebo o amor de Jesus, aquele amor direto dele, testificado no meu coração, através do Espírito Santo. E quando eu recebo isso, eu saio e amo as pessoas, eu congrego, eu dou o que eu recebi dele pra quem tá do meu lado. Então, a minha vida hoje é resumida a isso. Tudo é acréscimo. Todos os ensinamentos, a leitura da Bíblia, a adoração, as pregações que eu ouço. Tudo são acréscimos que me levam à obra consumada da cruz. A enxergar o que Jesus fez naquela cruz e receber esse amor dele. E depois eu saio e distribuo esse amor. Vivo esse amor na minha vida, no meu dia a dia. Então, se eu fosse dizer pra você que seria só uma coisa, não é. Essa tela é formada por tudo, tudo que eu já vivi. E nessa tela eu tenho a face de Jesus. É Jesus o meu foco. Então, hoje, eu tenho diversas situações na minha vida. Que eu preciso e vivo, enfrento como todo mundo. Porém, o meu alimento vem direto do céu. É Jesus. É nele que eu vou buscar a resposta. É nele que eu sinto a presença. Que eu sinto mover na minha vida. Ele é tudo. Para ele é tudo. Então, é difícil dizer. Ai, é maravilhoso. E você, o canal. O seu canal, a Thais, fazem parte dessa tela. Fazem parte da formação. Não sei se eu consegui me expressar bem. Vinícius, uma coisa eu digo pra você. Quando a gente estiver lá no céu, você vai ver o quanto foi importante o seu caminhar pro meu e pra centenas, milhares de pessoas. Que a gente vai se encontrar lá no céu. Eu te agradeço muito. Você, a Thais, todo o seu canal, essa terra prometida, esses irmãos que me ajudam todas as manhãs quando eu acordo pra oração. A primeira coisa que eu faço é olhar o que os irmãos compartilharam. É muito gostoso, é muito bom, essa comunhão. Então, parabéns por você deixar Jesus usar a sua vida pra fazer parte da nossa vida. Do nosso crescimento, do nosso caminhar. Da formação de Jesus na nossa vida. Um beijo grande. Deus abençoe. Deus já abençoe vocês todos. Beijo. Deus abençoe vocês.